Sexta, reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 6ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que façam o registro biomédico no terminal. A presidência nos termos... Eu te devolvo agora, já não. Eu te devolvo agora. A presidência solicita... A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de decreto interno dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do outro dia, cumprindo discussão e votação de pareceres sobre a posição e sujeção de apreciação do plenário. Projeto de lei 3.892, 2016, 1º turno, altera a lei 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Autor é o nobre ex-deputado Cabo Júlio, relator ex-presidente. De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei epícola altera a lei 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema financeiro de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. publicado no Diário Legislativo de 12 de novembro de 2016, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. Vem agora a matéria este óculos. colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. A proposição epícola pretende alterar o parágrafo único do artigo 6º da Lei 20.010, de 2012, para acrescentar ao rol da ordem de prioridade e preenchimento de vagas dos colegas tiradentes da Polícia Militar, os netos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A proposta foi desarquivada nessa legislatura, requerimento do deputado Sérgio Rodrigues, nos termos do artigo 180, do Regimento Interno, mantendo-se a autoria original. O nosso relatório, nós estamos mantendo o parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Em fácil exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.892, 2016, na forma original, em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, inciso a discussão e votação. As senhoras e deputadas e senhores deputados com a aprova e permaneçam como se encontram. Voto em branco, presidente. Com voto em branco, deputado Alberto de Serqueira, a proposta foi aprovada. Projeto de lei 4.881, 2017, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Machado o imóvel que especifica. Autor, saudoso amigo e companheiro e ex-deputado Ivair Nogueira. E eu tenho a honra de relatar. De autoria, deputado Ivair Nogueira, e desarquivado a requerimento do deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Machado o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no dia legislativo de 2 de 2 de 2018 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Venha agora o projeto aí, senhor colegiado, para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Esse projeto também nós estamos mantendo o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.881 de 2017, no primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação o parecer, em discussão o parecer, não há oradores inscritos, inciso essa discussão. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.002 de 2021, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Barbacena o imóvel que especifica. Autora, deputado Dorgal Andrada, relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Quero dar uma boa tarde especial aos trabalhadores da educação, da rede estadual, que, organizados pelo CINDIUT, estão em mais um dia de vigília contra o regime de recuperação fiscal. Estão, portanto, contra o PL, projeto de lei 1.202. Eu, inclusive, já me manifestei contrário ao projeto, com compromisso de obstrução e de voto contrário, onde ele tramitar. De autoria do deputado Dorgal Andrada, o projeto de lei empígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Barbacena o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 20 de agosto de 2021, e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto, esse órgão colegiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso 1, do regimento interno. Projeto de lei 3002, de 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Barbacena do imóvel com área de 168.718 metros quadrados, situado na BR-265, bairro Grogotó, naquele município registrado sob o número 36.576, folha 1, do livro 2, o cartório de registro de imóveis da comarca de Barbacena. A proposição estabelece que o bem destina-se à revitalização do parque de exposições. Determina ainda que o móvel reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavradura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 3002, de 2021, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Terceira fase, acertamento de discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão, 10.807. Autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhado à SEMIG pedido de providências para que seja realizada a manutenção corretiva e encarada de urgência da rede de energia elétrica do bairro Caladinho de Cima, no município do Coronel Fabriciano. Notadamente, um transformador localizado na rua Tapuias, tendo em vista as constantes quedas de energia que têm ocorrido na região, acarretando diversos prejuízos da população, com a queima de eletromésticos e equipamentos eletrônicos, bem como a perda de alimentos e comprometimento da saúde de pacientes que necessitam de energia elétrica para as suas necessidades rotineiras. Em votação, requerimento à senhora deputada, aos senhores deputados que aprovam, permaneçam como nos encontram. O requerimento foi aprovado. Recebemos e solicitamos que seja pautado para a próxima reunião o requerimento de número 10.837 de 2021, de autoria deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada ao governador do Estado, pedir por informações sobre o ofício 826 de 2021 do senhor Romeu Zeman, enviado a esta Casa, comunicando a ausência do país no período de 7 a 19 de 11 de 2021, para representar oficialmente o Estado na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP26, e na Expo Dubai 2020, eventos que ocorrerão na cidade de Grasgow e Dubai, respectivamente, quais sejam. A, todas as despesas de forma detalhada que foram realizadas pela comitiva do Estado de Minas Gerais para custeio da referida viagem. B, o quantitativo de pessoas que compuseram a comitiva do Estado de Minas Gerais, discriminando as funções exercidas por cada um para a realização da referida viagem. Em votação, recebo o requerimento e solicito que seja pautado para a próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Era aí. Aguardar? Antes, porém, convoco reunião extraordinária para a próxima terça-feira, dia 23 de novembro, às 14 horas e 30 minutos, com pauta a ser publicada. E, na sequência, audiência pública em atendimento ao requerimento 10.412 de 2021, aprovado nesta comissão de autoria do deputado Alberto de Serqueira, que requer ser realizada audiência pública para debater e buscar esclarecer as alterações promovidas pelo decreto 48.209, de 18 de junho de 2021, que promoveram a reestruturação do Conselho Estadual de Recursos Dítricos de Minas Gerais, órgão subordinado administrativamente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, criada pelo decreto 26.961, de 28 de abril de 1987, a partir da necessidade da integração dos órgãos públicos do setor produtivo e da sociedade civil organizada. Determina a reestrutura da ata e encerra os trabalhos. Saúde e paz para todos.